Maria A CIDADE NO BRASIL Um beijo não é pecado, é amor e altivez Um beijo não é pecado, é amor e altivez E se for do teu agrado, eu te dou mais dois ou três E se for do teu agrado, eu te dou mais dois ou três Ora vamos, vamos, Maria aos beijinhos Depois dançamos bem a carrapinhos Ora vamos, vamos, Maria aos beijinhos Depois dançamos bem a carrapinhos E se tornares a dançar, na dança com mais alguém Quando for para descansar, tu não beijos mais ninguém Tu não beijos mais ninguém Maria a pedir-te digo Que os beijos não sabem bem Quando eu não estiver contigo Ora vamos, vamos, Maria aos beijinhos Depois dançamos bem a carrapinhos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL